Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Daniel Takamine e o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses polêmicos glowfish, né? Se vocês assistiram o meu último vídeo no canal, vocês viram que os meus peixes pegaram vermes e também bactérias, até com toda a minha fauna, minha fauna que era uma fauna para aquário plantado, uma amazônica, basicamente, com os rodóximos, com os neões cardinais, com os tetamato grosso, então eu tinha vários cardumes no meu aquário, pequenos cardumes e foram dizimados por essas doenças, pela bactéria e também pelos vermes parasitas. Então aqui a minha fauna está se recuperando e eu confesso a vocês que eu não resisti aos glowfish, né? Que se vocês forem ver aqui no YouTube, existem muitos vídeos falando sobre os polêmicos glowfish, se é proibido, não é proibido. E se você for ver, são vídeos um pouco desatualizados, são vídeos um pouco muito antigos, então vou falar um pouquinho para vocês sobre os famosos glowfish, porque eu decidi ter os glowfish aqui em casa e como é a dinâmica com eles, né? No dia a dia. Então bora lá para o vídeo. Pessoal, antes da gente começar a falar, vamos entender um pouquinho o que é glowfish, né? É a espécie do peixe que é glowfish, né? E na verdade não. Glowfish na verdade foi o nome genérico dado a qualquer peixe modificado geneticamente que tenha os genes florescentes, tá? Existe uma empresa chamada Yorktown Technology, que foi a empresa que comprou os direitos autorais e decidiu dar esse nome genérico a esses peixes. Então tudo basicamente começou em 1990 em Singapura, uma universidade em Singapura, onde um professor, ele fez os seus primeiros experimentos com o Daniel Herio, né? Que é o famoso paulistinha que a gente conhece. Vou estar colocando aqui na tela para vocês o paulistinha. Então o que ele fez? Ele extraiu genes de algumas águas vivas e isolou esse gene dessa água viva, né? Um gene florescente e colocou em embriões de paulistinhas. Com não um intuito ornamental, e sim de identificar, pessoal, na verdade, toxinas na água, tá? Lembrando que eles se tornam florescentes, né? Sobre luz ultravioleta. Então ele já tem uma cor bastante chamativa, mas na luz ultravioleta ele se torna um florescente. Basicamente dizer que brilha no escuro. Então esse professor, ele extraiu esse gene dessa água viva, essa substância florescente, e introduziu em embriões desse peixe paulistinha. E esse gene acabou se unindo ao DNA do peixe, e aí ele foi reproduzindo e foi passando para as proles seguintes, esse genoma. Ele foi acompanhando o DNA do peixe. Inicialmente foi a cor verde e a cor vermelha. A cor vermelha foi extraída de uma anemona lá do mar também, com essa proteína florescente, tá? Até que alguns anos depois foi aí que veio essa empresa, Yorktown Technology, que comprou os direitos autorais sobre a produção desses peixes, tá? E foi dado o nome de Glowfish, que a gente conhece hoje. Mundialmente Glowfish já remete logo a esses peixes, tá? É importante dizer que os paulistinhas não são os únicos Glowfishes que existem, né? Mas são os mais comuns. A gente tem aí, basicamente, quatro espécies de peixes ornamentais que são classificados como Glowfishes. Temos aí o Lábio, né? Ou o Frenatus, como muita gente costuma falar, o Lábio Bicolor. A gente tem os Barbos, os paulistinhas, que foram os primeiros, e temos também o Tetranegro. No caso aqui, os meus, a gente encontra pelo nome de Tetramonja, mas, na verdade, eles são os originais Tetras Negros que sofreram modificação genética, ficando nessas colorações aqui. Após os anos seguintes, depois que a Yorktown Technology obteve os direitos autorais sobre esses peixes, né? Foi aí que foi desenvolvida pesquisa para criar novas cores. E aí foi classificado em seis cores. Basicamente, vocês encontram os Glowfishes hoje no mercado. Existe a cor Starfire Red, a Cosmic Blue, o Electric Green, um Sun Buster Orange, que são os que eu tenho aqui, o Galaxy Purple, eu não tenho a linha ainda do Galaxy Purple, e temos aqui o Moonrise Pink, que eu também não tenho aqui no momento. Mas, basicamente, são essas seis cores que a empresa começou a desenvolver, tá? extraindo os genes, pessoal, de corais também. Assim como as águas-vivas, as anêmonas dos corais, pertencem, basicamente, à mesma família, né? Que são quinidades, onde eles conseguiam extrair essas substâncias florescentes desses animais específicos e englobar isso no DNA desses peixes de água doce, tá? E aí que vem a questão. É proibido ter esses peixes? Não é proibido, gente? Quando essa empresa, né, nos Estados Unidos, deu os direitos autorais e começou a fazer essa pesquisa, inicialmente não era pra fim ornamental, tá? Hoje em dia você encontra tranquilamente, é vendido tranquilamente, principalmente na China, Japão, Taiwan, porém no Canadá, em alguns países europeus tem proibições muito rígidas sobre a criação e comercialização desses peixes. Aqui no Brasil tem muito vídeo falando que é proibido, que não é proibido. Aí eu fui pesquisar bem a fundo as leis do Ibama com relação a isso, tá? Porque já foi feito pesquisa, gente, e foram encontrados esses peixes em nascentes aqui no Brasil, esses peixes já modificados, porque inicialmente achavam que esses peixes, eles eram inférteis, mas não foi bem o caso, esses peixes conseguem reproduzir tranquilamente e muito. Então houve a preocupação desses peixes estarem competindo com espécies nativas, né? Só que muito se fala que esses são peixes que têm cor muito chamativa e que possivelmente esses peixes não sobreviveriam soltos na natureza, mas aí provou-se o contrário. Então há ainda muita pesquisa acontecendo sobre a comercialização desses peixes. No Ibama eu vi algumas portarias, né, e algumas leis sobre importação. Existem listas que você encontra no site do Ibama, lei número 140 de 2011, tem listas sobre peixes de água salgada e listas de peixes de água doce que pode ser importado, que pode ser comercializado e justamente os glowfishes não fazem parte dessas listas. Porém, né, se você quer iniciar um criatório, né, quer ser um produtor de glowfishes, é importante refaltar duas coisas. Primeiramente, por serem peixes transgênicos, tem que ter autorização do Ibama, até porque qualquer criação de animais em grande escala, tem que ter uma fiscalização do Ibama, tem que ter uma permissão. E outra coisa, por ser glowfishes, esses peixes aqui, eles têm, como eu falei para vocês, a Yorktown Technology tem direitos autorais sobre esses peixes. Então esses peixes aqui, eles têm direito autoral para você poder criar, produzir e comercializar, tem que ter o pagamento de royalties. Então justamente, exa polêmica do ah, não pode, ah, pode, ah, não pode. Poder você até pode, né, desde que tenha a autorização e fiscalização do Ibama para que esses peixes não, de alguma forma, não escapem para nascentes ou para rios da redondeza. e tem que ter a autorização também da empresa glowfish, né, do Yorktown Technology para poder produzir. Porque como eu falei para vocês, esses peixes, eles têm direito autoral para poder produzir eles. Muitos aquaristas aqui no Brasil têm ideias controversas sobre a criação desses peixes. Ah, eu acho feio, eu acho que não é natural. Gente, eu também tinha esse mesmo conceito de não é natural. Claro, a gente está falando aqui de um peixe transgênico, de um peixe mutante, na verdade, né. Só que se a gente parar para pensar hoje em dia, quando a gente fala no ramo da aquareofilia, né, na comercialização, nesse ramo econômico, se a gente parar e ver bem a fundo, a gente tem aí o quíngue, que é o peixe mais produzido no Brasil, é o quíngue. E o quíngue, ele não é um peixe que existia, que existia, ele foi criado, né. Ele não foi criado em laboratório, é claro, mas ele foi feito em milhões e milhões e milhões de cruzamentos, até que surgiu, entre carpas e outros peixes, até surgir a espécie quíngue, mas o quíngue, de fato, ele não existia. Então, se você for ver, hoje em dia, você vê aí, quíngue, pérola, quíngue, esmeralda, cometa, duas caudas, telescópio, essas espécies de peixe não existem na natureza, de fato, de modo algum, não existiam. Foi o homem que criou esse peixe e é um peixe muito bem aceito hoje na aquarefilia. A mesma coisa, a gente tem aí os betas esplêndes, os betas dragon, aquelas betas bem bonitas e coloridas. Se você for ver o peixe original, ele é, entre aspas, feio, ele é sem cor, ele não é, na minha opinião, ele não é feio, mas ele é cauda reduzida, as barbatanas são reduzidas, ele não é um peixe multicolorido, como a gente vê hoje sendo comercializado. Então, assim, não foi um peixe que foi passado por mutação feita em laboratório genético, não é um peixe transgênico, mas é um peixe que ele foi, ao longo de muitos e muitos e muitos anos, feito com a seleção genética, separando ali, só os peixes que possuem características desejáveis, até chegar num peixe que realmente não existe na natureza. Então, você não vai num lago lá na Tailândia, você não vai encontrar uma beta bonita, como a gente vê hoje no mercado, na natureza, porque não existe. E, citando outros exemplos, a mesma coisa é a carpa. Você tem uma carpa ornamental no seu lago, a carpa não existe na natureza. Hoje em dia tem, né, na natureza dessa forma, mas não é um peixe que originalmente era dessa forma. a carpa, ela era totalmente sem cor. Hoje em dia a gente tem aí altos padrões de peixes que chegam até a mais de 20, 50 mil reais cada peixe, mas originalmente uma carpa ela era totalmente sem cor, ela era cinza, totalmente cinza, uma cor totalmente sem vida. E aí, realmente, com o trabalho do homem de selecionar peixes com características desejáveis, e aí a gente tem aí muitos anos de experimento, de pesquisa e de reprodução pra poder chegar num peixe que a gente conhece hoje. Então seria hipocrisia falar que os tetras monjas ou os peixes glowfish são feios por não serem naturais. Então se você for ver aqui no YouTube tem muito vídeo falando mal dos glowfish e não é tudo isso que as pessoas falam, gente. A gente tem que ter a mente aberta porque move a economia e tá aí, é muito bem aceito na aquarefilia hoje em dia. As crianças gostam muito de peixes muito coloridos. A gente tem um peixe da nossa bacia, né, que é um peixe meio arrocheado, meio negro. Temos ainda a variedade. Vale ressaltar, pessoal, que essa é a minha opinião. Quem gosta dos glowfish ótimo, tudo bem. Quem não gosta, super respeito também quem não gosta. eu tinha uma visão bem diferente da que eu tenho hoje avaliando esses peixes. São peixes que interagem muito com a gente, estão bem ativos dentro do aquário, um nado muito bonito. E também chamar a atenção das crianças. Você que tem filho ou quem tá começando no aquarismo, né, são peixes muito resistentes. O tempo de vida dos glowfish não é nada diferente dos peixes de... dos peixes... do tempo de vida original. O tempo de vida dos glowfish não é nada diferente do tempo de vida dos peixes originais, né, da espécie deles. Então, é sobre isso. É sobre ter uma nova tendência no mercado e essa tendência está sendo aceita em diversos nichos. Quem tem o seu aquário e não quer ter o glowfish não tem nenhum problema. Isso não muda o mundo em nada. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição tinha vídeos que falavam sobre uma lei do Ibama. Eu fui procurar essa lei. Dei uma boa lida nessa lei do Ibama que falava da proibição dos glowfish de peixes transgênicos e espécies exóticas. Esse texto que falava sobre a proibição de criação e importação de espécies transgênicas e exóticas, esse texto foi retirado dessa lei. Então, não tem mais na lei do Ibama. Eu baixei o artigo dessa lei recente, foi atualizado em 2023. Então, não tem mais esse lado que falava da proibição de importação de espécies transgênicas. e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.